Seio de 94 a 47, o time do Universidade Concepcion não viu a cor da bola. O São Paulo no dia seguinte, a jogadaça do Lucas Mariano. Fica aí, Guidalgo, você viu, né? Depois eu vi. Lucas Mariano, hein? Olha o pivôzão do São Paulo aí, ó. Belo duelo, hein? O Lucas Mariano com o Ube, né? Lucas Mariano no gancho, colocando lá mais dois pontos para o São Paulo. Sobe a defesa, um franca depois do lance livre, tentar atrasar um pouco o ataque do São Paulo, mas não funcionou. Funcionou, daí caiu na zona e o jogador que abre ali o Lucas Mariano. Aí o Lucas Mariano, oito segundos de posse, vai fazer o jogo de cor. Vai levar o Lucas Dias lá dentro. É. Olha aí, livre o Isaac. Olha lá, mais três pontos para o São Paulo. Para o Jefferson. Passou o Chamel para pegar, tentou arremessar, não conseguiu. Troque de passes rápido. Acabou de matar uma bolaça de três, aí está vindo um passe do Chamel para essa cravada do Lucas Mariano. E aí o Chamel mata mais uma bola de 3, 21 a 17 no quadro. E muito destaque no jogo. Está bem demais o Gabriel Jaú, garoto de 22 anos. Nossa, Lucas Mariano. A equipe de Bauru conseguiu ali o grande problema. De Kempe está na marcação dele, ó. E ele conseguiu chutar e cai. Delícia, né, andar na marginal. Quando ela está livre, é uma delícia. É um passeio, é um programa a se fazer, andar na marginal quando não tem trânsito. Mora por aqui, está tão habituado a ter tanto trânsito. Que a gente até... Por isso que eu falei aqui. Aquele negócio, leito eixo em profusão. O jogo, né, as duas equipes e volta um pouco, né, no tempo aí. E aí cada equipe fazer o seu jogo. Que os técnicos, no caso o Davi, o Mortário, tem preparado para a partida de hoje. Maior vantagem no jogo. Bufar, foi bem bufar. Que toco! Que toco! Espetacular! Espetacular! Lucas Mariano! O bola dentro! Absorve muito bem o contato. Manford! Bola no aro! Rebote do Bennett! Passe com Lucas Mariano! É do ar! Tem 12 rebotes no jogo, Lucas Mariano. 66 a 47. Jorginho, Lucas Mariano, bola para três. Bola dentro! E o Bennett vem trazendo o São Paulo para o ataque agora. Tenta um passe picado ali para o Lucas Mariano. Olha a briga aí com o Mike. Tenta girar para cima da marcação, colocando lá mais dois pontos para o São Paulo. Bennett! O que o Bennett fez ali, rapaz? Deu a bola para o Igor. E agora vem o Lucas Mariano encarando o Mike. Tentou ali no jogo de corpo. Que jogada fantástica! Olha aí. Passou o Mike. A finta saiu da falta. Encarou dois jogadores. O Edime e o Dória. Sexta e falta. Jogadaça do Lucas Mariano. O Edime e o Dória na frente dele, hein? Encarou o Dória ali. Não é fácil, hein? E o Lucas da Montanha Tricolor passou por cima. Mais dois pontos para o São Paulo. Para o Tricolor. Então o Tricolor segue aí na frente, conseguindo uma boa vantagem. Vem o Lucas Mariano para o tiro de três. Shazam! E aí, mais três para o... Olha o Bennett aí, ó. Tentou ali. Bola para o Lucas Mariano. Girou para cima do Mike. Lucas Mariano! Ó, os piratas! Que jogada do Lucas Mariano, hein? Olha aí de novo, ó. Lucas Mariano para cima do Mike. Passou. E respeita a firma, pai! Um chute que ele faz normalmente, mas a estratégia hoje não permite esse chute. Depois, novamente, o Danilo recuperou o rebote ofensivo. Shazam! E tentou fazer a cesta. Agora o Lucas está solucionando. Shazam, Lucas Mariano! Quatro rebotes de ataque dele. Em vez dele voltar a bola para trás, desgastar a defesa novamente, ele tentou jogar para cima. Tentou fazer a cesta de qualquer jeito. E acabou dando a chance do Paulistano sair para o ataque. E o Shazam do Lucas Mariano, 23 pontos para ele. O Minas, como eu disse, tem quatro rebotes de ataque no começo do jogo, né? Lucas Mariano girou para lá, para cá, chutou. Que linda bola no fadeaway. Lucas Mariano! Menos de um minuto para terminar o primeiro período. Jorginho! Opa! Que isso! Que espetáculo, cara! Lucas Mariano! Excelente primeiro período, o Digue Santos. As bolas de três do Minas caindo. O São Paulo pontua. Três a diferença. Lucas Mariano. Nossa! E o que é isso, cara? Que espetáculo o Lucas Mariano vai proporcionando. Mexicano. A troca foi mal feita agora a defesa, né? Chamel e Jorginho. Que o Marquinhos e o Luque Martínez cruzaram por baixo. Olha o Lucas Mariano, de três. É, o Lucas Mariano também é bom nessas bolas, hein? Shazam. Aí o Mineiro. Fechando com o Chusito. Marcado pelo... Kenny Dawkins. Faça face pelo Americano. Chusito bloqueado pelo Lucas Mariano. Tchau! E aí Veio! E aí